O curso de venda é gratuito, uma parceria do SENAC e o SimComércio de Matão. Nós conversamos com o técnico de desenvolvimento profissional do SENAC que fala um pouco mais em relação a este curso. O aluno vai aprender técnicas de atender o cliente e retê-lo, esse que é o mais importante. Também como elaborar um planejamento de vendas, desde o acompanhamento, a implantação e avaliar os resultados. Como também o marketing pessoal, atrelado ao processo de vendas. E por final, como avaliar os indicadores, estabelecendo metas e fazendo esse acompanhamento dentro de uma empresa. Só para a gente ter uma ideia, como que você abordaria um cliente em uma loja hoje? Olha, abordar o cliente parte do princípio de detectar as necessidades e os desejos. Eu acredito que cada cliente tem que ser atendido da maneira como ele gosta de ser atendido, personalizado. Há uma forma em geral de se atender o cliente? De se aproximar do cliente? Qual o primeiro contato verbal com esse cliente? Sim, há uma forma. Por isso que no curso ensino passo a passo, desde a técnica de abordagem até o fechamento de uma venda. E esse curso, ele será um curso bem extenso, né? De quando a quando ele acontece? Será um curso de 160 horas, que ele começará no dia 21 de julho e concluirá no dia 15 de setembro. Sendo de segunda às sextas-feiras, das 8 às 12 horas. As inscrições para esse curso, elas deverão ser feitas de que formas e onde? Olha, esse curso é uma parceria do Senac Araraquara com o SimComércio Matão. Então, as inscrições deverão ser feitas nos prédios do SimComércio, aqui na sede, na Avenida 7 de setembro, e também aonde será realizado o curso, que é no SimComércio Treinamento, aqui na Rua João Pessoa. Obrigado. Obrigado.